Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva aí, Becão! Segue lá, galera, arruma a Rebeca, vale! Eu te odeio! Eu te odeio! Hashtag chore! Bem, eu sei o que é pior, comemorar aniversário num dia errado ou comemorar aniversário com quatro amigos? Quatro amigos. Homens! Nem são meus amigos, mas o que vale o meu enxergue. Seu amigo é melhor que você. Mas eu não me enxergue de graça. Já ganhou um parabéns, meu filho, tá achando que tudo é de graça na vida. Pelo menos 500 mil seguidores, né? Você achou que tudo é patrocínio? Olha, me cheguei aqui, meu avô. Me patrocínio na roupa lá, filha bosta. Eu sou a namorada do travesti no teu lugar. O que é que tem que dar cachaça pra esses bichos, meu? Ah, você acha que é só você que chega lá em casa e fica... Então, salve, salve, galera do canal Churubb começando mais um vídeo aí. Tamo na Policar. Como vocês viram no vídeo anterior, eu resolvi aí, lá em Goiânia, tipo, 80, 90% desse problema da parte elétrica do carro. Na segunda-feira o André já pegou, já trouxe o carro pra cá. Resolveu o resto, lavou, deu um grau. Ele falou que os produtos que passam ali no polimento, ali na pintura, é muito caro pra ficar levando no Lava Jato. Jogando qualquer produto. Era pra eu ter pego esse carro ontem, mas tava enrolado, curtindo. Postei aí até no início do vídeo aí, a zoeira. A gente tava tocando terror. Falei, não, pode fechar a loja que eu não vou buscar o carro hoje não, mas... Hoje eu resolvi vir buscar, hoje é quarta-feira, né? Ontem terça, era pra eu ter pego, não peguei, pegar a bichinha. Porque eu preciso legalizar esse carro, porque o barulho tá foda. Tô enrolado, cabuloso com isso aí. Olha o azulzão, brilhando. Tá doido. Canta a música aí, a chuva cai, a chuva cai. A Rui, não dá. Ô, Gensinho, vou comer seu bolo. Vem cá, mulher. Vem firme, meu irmão, vem firme. Ô, Gensinho, meu menino. Vem, beijinho. Quem vai ter dor de barriga mais tarde, tá ali. Então, galerinha, vamos lá aos pepinos de hoje. Tinha a vistoria pra fazer, da alteração de cor do carro. Aí, marquei a vistoria pras duas horas da tarde. Deu uma hora da tarde, o carro quebrou. Maravilhoso, né? Desde o dia que eu fui gravar o clipe lá com o Grim, Goiânia, eu voltei, uma correia lá da frente tinha quebrado. Aí, os meninos ontem desmontaram tudo, trocaram as três correias, pá, 100%. A porra das correias não durou 24 horas, quebrou tudo de novo. Por quê? Ninguém sabe. Por aqui, a gente fez a adaptação do compressor ali, né? Da suspensão, ah, não tem trepidação na correia. O alinhamento tá 100%. Olhamos tudo, testamos tudo e a porra das correias quebram. Tipo, não quebrou no início. Agora, tá quebrando. A gente tava achando ali que acha que o lameiro dela tava solto. Acha que a roda do lado do passageiro tá jogando lama ali, água direto na pulha do alternador. Isso tá fazendo a correia patinar e ela tá, tipo, forçando, se estraçalhando ali. Então, porque enquanto tava andando com o carro no seco, velho, nunca tinha andado nada. Aí eu saio com o carro na chuva, as correias quebram. Então, o Márcio tentou fechar ali o lameiro e tal. Aí eu tô indo pra casa agora pra ver se fecha ali. É, a questão é da alteração de cor, mano. Tudo, 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 parece que deu 450 reais que eu passei ali pro menino. Eu sei que é 150 da vistoria. Aí teve 150 de um negócio e 150 de outro negócio. E depois eu vou olhar certinho e vou falar pra vocês no vídeo que eu vou fazer a vistoria e tal, pra eu mostrar tudo. Porque a vistoria tava marcada pra hoje. Eu perdi a vistoria. Vou ter que reagendar pra mostrar esse processo aí pra vocês. Ai, caralho, velho. Fiquei estressado também, velho. Chateado. A gente arrumou tudo que tava faltando no carro. Aí, ó. Já não tô mais com a caneta. Mano, 100%. Falta os diabos dos bruncos, tu ali do capu. Que eu comprei foi do Gol, velho. Tem nada a ver. Mas só pra fazer essa vistoria. Porque a gente foi montar um escapulho da mão do André e caiu dentro do ralo. Mas eu vou procurar no Mercado Livre. Porque aqui no setor de oficina eu não achei da Air 200. Vou procurar no Mercado Livre só pra trocar aquelas cabecinhas ali depois. E é isso aí. Vamos ver. Tomara que essas correias não quebrem mais. Que tenha realmente sido o problema da água lá. E... Vamos avisando aí vocês qualquer novidade. O motor de partida do Jet Ski chegou. Acabei de buscar ali também que o Jet Ski tá parado. Porque eu tava realmente sem tempo de mexer com isso. Tava até na expectativa aí, vai. Tentando comprar um Jet Ski novo. Tô negociando aí. Quem sabe também dê certo. O outro lá ficou filé, mano. Motor novo, tudo novo. Tô vendo com os meninos ali se... Se dá certo de eu pegar outro com um brother meu. E a gente acabar ficando com os dois aí pra... Pra gente dar uns rolezinhos e curtir. Olha aí o GTIzão. Tô doido querendo um GTI desse aí, ó. O GTI é doido, cara. Ai, deixei o motor de partida aqui. Vamos arrumar o bichinho. Os tapetes dele. Tá tudo lá em casa e tal. Vou botar ele com as rodinhas na traseira da Triton. Pra ver como é que fica. Mas, véi, carai. Tem um GTI verde ali dentro também top, véi. O doido para segurar um GTI desse. Mas é isso aí. Tô aqui na Candangolândia. Vou passar ali no... No Paulinho Beis. Mostrar o projeto do... Da Saveira do Dandan pra vocês. Eu já fui em casa. Já troquei de carro. Não posso ficar andando naquele carro. Por causa do documento. Tá foda, tá foda. Mas vou mostrar ali o projeto da Saveira do Dandan pra vocês. Que tá vindo uma novidade aí. A galera que segue ali no Insta já tinha até visto. Lembrando que o Dandan não é o Dan Lays. Vocês ficam confundindo aí. Já vi um monte de gente confundindo. Mas é o Dandan do New Beetle. Tinha a Saveirinha Prata também. Ele tem o New Beetle e a Saveira Prata. Vocês já viram a Saveira aí no canal. E ela tá ali no Paulinho Beis. Que fez o som interno da... Da L200, né. Mostrar ali pra vocês a novidade que tá vindo. E aí vai ganhar o 7x10 da Hertz. Vai ser 69, né. Alto valente aqui é 7x10. Olha aí. Acrílicozão em cima. O DP tá molhado. Acrílico embaixo. E acrílico na lateral, moleque. Cara, esse fogo de porta ficou... Cabuloso. Olha aí. Paulinho comanda, moleque. Vai dar um grau nessa aveirinha aí, velho. Aí o alto valente aí, ó. 7x10, né. Que ele é maior que o 69. E de grave... 20 é um áudio de 12, né. Os que eu uso lá no meu som são de 10. Os dois de 10. Curti pra caramba o som também, velho. E aí, fazendo as molduras e tal. Tá tudo solto aqui, né. Mas eu tinha ficado de vir mostrar esse projeto aí. Já tinha falado com o Dandã que eu ia vir gravar o carro. Não tinha vindo ainda. Aí. Vai ficar bom? Vai ficar forte. São 2,8 mil pra topar o grave. Dois módulos de 8 mil pro grave. Bichinho vai... Mano, vai ficar top, viu, velho. O Paulinho é fera no acabamento. O bagulho tá ficando louco. Top, top, top. A pintura, tudo. Logo, logo tá pronto. Já tá adiantado pra cargar esse carro aqui, velho. Muita coisa já feita. Mano, tem um acrílico aqui, velho. Por cima da caixa, ó. Que lombra. Nem tinha reparado. O bagulho vai vir louco, viu, projeto? Vem cá, velho. Cabuloso. E aí? Eu vi um porta-modo também. Tem que trampar fazendo a bichinha. Vai ficar louco. Ó o golzinho aí também. Caso Rodrigo, da Atsuya. A gente tem um sonzão também, viu? O grave do bicho é top. Tava truvando aí. Doideira. Caralho, fui ali no Gama buscar o documento do... Da carretinha do jet. E se liga, no Santanão. Ali. Porra. Não, Carly. Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele. No Santanão, nas borbetes ali, velho. O bicho ficou doido, velho. Olha lá. Olha o massa. As rodinhas tá agudinhas. Olha aí. Aí, agora vai dar pra ver legal, ó. Então, eu tava falando. Fui no Gama pegar o documento do... Da carretinha do jet. Que o menino tinha... Trouxe pra mim. Eu não tinha ido buscar ainda, né? Que já tá legalizado o aro 20. Com a cor preta. Que é, tipo, mais ou menos o... O bagulho que tem que fazer na Triton lá. Pra mudar a cor. Então, já matei essa parte do dock. Aí, ó. Ficou top, 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 moleque. Doideira. Ficou doido, viu? Ficou top. Só o ouro. É nóis. E é isso aí, véi. Vou fazer os testes agora. Ver se o carro não vai dar BO. O Vinícius tá me ligando aqui. É... Ver se o carro não vai dar BO. Pra... Pra gente conseguir fazer essa vistoria semana que vem. Que eu tô doido pra resolver isso, véi. Então, galerinha. É isso aí. Finalizando mais esse vídeo. Mano, de ontem pra hoje. Hoje é sexta. Que eu tô editando o vídeo e tal. É... Véi, adiantaram muito o carro do Danão. Já tem muita coisa na Savego. Já botaram os... Os 7x10. Já ligaram um monte de coisa lá. Fizeram os testes e tal. Ele tá me mandando as coisas aqui. Acho que semana que vem a Savego já tá pronta. Vou gravar o projeto dela finalizado. Mano, acho que vai ficar muito top. O carro tem muita bateria. Muita potência. Muito alto-falante. Então, é uma receita escrota, cabulosa. O negócio vai ficar top. Quero mostrar pra vocês. E, véi. É isso aí. O Triton tá dando aí umas dozinhas de cabeça ainda. Mas, mano. Foi todos os carros assim. A G4, a Cross. Até a gente acertar todas as modificações. Fazer todas as adaptações correrem perfeitas. Dá um trabalho, véi. Na hora dá um estresse. Dá uma raiva. É foda que eu tô tentando legalizar a cor desse carro. E aí, eu ia marcar a vistoria. Ficou dando bela na parte elétrica. Não tinha como fazer a vistoria. Quando acertou tudo. Falei, tá tudo 100%. Marquei a vistoria. Uma hora antes da vistoria. O carro quebrou todas as correias de novo. Aí, eu perdi a vistoria. Vou ter que reagendar. Se tudo der certo. Esse reagendamento tem que dar certo. Senão, vou ter que pagar de novo. E aí, porra. É foda. Mas, é isso aí. Tamo correndo. Tamo tentando fazer tudo dar certo. Vou mostrar essa raiva pronta pra vocês. Vou mostrando as novidades do carro. E, é isso aí. Tamo junto. Galera, quem quiser comprar os produtos do Estilo Dub. Acesse o primeiro link na descrição. Acesse lá o site da Coreia. Nosso parceiro oficial. Produtos tops, exclusivos e oficiais. Beleza? Primeiro link na descrição. Produtos do Estilo Dub. E é isso aí. Fica no gostei. Se inscreve no canal. Tamo junto. É que é o Estilo Dub. Essa navega top. Estilo Dub. Estilo Dub. Essa novinha bate um bolão. Joga na seleção das mais top do baile.